Fluminense vai jogar eu vou ficar louco da cabeça nada me interessa e nesse momento interessa sim o provável Fluminense que vai entrar em campo, provável não Fluminense já está confirmado com força máxima Fluminense vai a campo com esse time que eu vou mostrar pra você agora galera, hoje eu vou direto ao ponto Tô fuzudo aqui, animadaço vamos direto, assim ó Fábio no gol, Samuel Xavier na direita Nino e Manoel na dupla de zaga com Caio Paulista na esquerda André, que estava ali com problema de amidalite problema de saúde, parecia que era uma gripe vai pro jogo, treinou e tá bem tá legal, André farra o meio de campo com o Nonato, Paulo Henrique Ganso Trio de ataque, Matheus Martins, John Wires Germancano, esse é o time do técnico Fernando Diniz é o que o Fernando Diniz tem de melhor na cabeça dele ou seja, é o time ideal que o Fernando Diniz sempre procura levar pras partidas e essa decisão que o Fluminense está indo hoje lá na semifinal da Copa do Brasil a partida acontece 19 horas no Maracanã, 19h30, perdoem no Maracanã e eu vou estar presente lá participando da cerimônia lá do protocolo da partida num convite dos Cartões Elo e da Copa Interobras do Brasil também que nós vamos colocar a bola lá do jogo no Totem da partida muito top, né? a gente tá muito honrado por esse convite agradece muito e além disso de convidá-lo a acompanhar a gente do Maracanã, acompanhar a gente na nossa transmissão quero também te convidar a baixar o aplicativo do NetFlow, galera assim que sair a confirmação desse time que eu te trouxe aí nesse aplicativo que tá aqui você aponta a câmera do seu celular vai sair a notificação na hora pum, na palma da tua mão facinho, rapidinho pra você ver de uma forma bem mais clean vídeo do canal, podcast tem a Wikiflu que é a nossa enciclopédia de fluminenses lá tudo num só lugar na palma da sua mão disponível aqui no Android na App Store e no iOS também pode ir lá na App Store do iPhone pode ir na Google Play na Play Store do Google procura por NetFlow que você vai encontrar beleza, rapaziada? e o Fluzão nesse jogo? muito favorito, né? super favorito eu vou compartilhar com você também a minha tela aqui como sempre se você tá vindo aqui a primeira vez nesse Provável Flu o que eu faço toda vez? faço as minhas apostas através da Betfair e Fluminense hoje é super favorito super favorito vou colocar a tela cheia aqui na nossa Betfair pra você acompanhar a minha jogada aqui, ó Fluminense tá pagando 1.8 a cotação 1.88 3.2 no empate e 4.8 para o Corinthians o que isso quer dizer, gente? o Fluminense é muito favorito então vou botar aqui ainda tem super cotação, galera olha aplico o aumento aqui a cotação se o Fluminense vencer sai de 1.8 e pula pra 1.91 vou postar 10 pratas aqui no nosso tricolor se tudo der certo o retorno é de 19 vai dar certo a gente tá muito confiante que vai pintar mais uma vitória do nosso Flusão e se você quiser também começar a jogar pela Betfair fazer a sua fézinha hashtag eu boto fé quero ver vocês colocando também tem um link aqui na descrição do vídeo 100% de bônus até 200 reais pra você começar a apostar colocou 50 vira 100 colocou 100 vira 200 show de bola, né? aproveita aí essa moral que a Betfair tá dando pra toda a torcida do Fluminense e aí você consegue fazer uma apostinha aproveitar que o Flusão é favorito, né? vamos pro jogo, galera a gente se vê no Maraca grande abraço saludações tricolores e vitória! Música 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 Música